Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Pessoal, tamo de volta com a nossa série de Farm Simulator na nossa nova fazenda, pessoal Galera, hoje a gente vai colher um sorro aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado, viu galerinha, o apoio que vocês estão dando aí pra gente, beleza? Galera, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá com 466 inscritos, pessoal Galerinha, vamos rumo a 500 inscritos, pessoal, eles estão quase lá Vão se inscrevendo aí, pessoal, a meta de likes aí pra esse vídeo de hoje é de 15 a 20 likes, beleza? A mesma meta que a gente tá postando pelos vídeos, beleza, galera? Então é isso, hein, pessoal, vambora, hein? Vambora que hoje é dia de lida Aí, galerinha, vídeos novos, vai ser todo dia aos meio-dia, beleza? E toda... Toda quarta e sexta, pessoal, vai ter dois vídeos Que, no caso, vai ser um meio-dia e o outro vai ser às 6 horas, pessoal, da noite, beleza? Então é isso, pessoal, vambora, hein? Vambora que hoje é dia, você já lida aqui, tá? Tá diferenciada, galera A gente vai colher um sorro, uma aparelhada, hein? Aí a gente já volta pra uma culturinha aí do a soja, beleza? Então é isso aí, vambora Chama E aí, rapaz Em breve a gente A gente vai ter que comprar Comprar mais campos, né, galera? Mas, pelo menos, a gente tá aqui nessa sede mesmo, viu? Só quando a gente começa a ter bastante maquinários aqui Aí sim a gente vai Já dando atualizado aí, né, pessoal? Tá na boa, pessoal Tá na sede boa pra gente, viu? Só que como a gente for Comprando mais campos Em um caso, o foco é comprar mais um campo aí Mais um outro estampo, beleza? Aí sim a gente já vai começar a dar uma estudada, beleza? Então é isso, galerinha Vambora, hein? Chama que chama E o sovo, pessoal Ele tá rendendo bastante, viu? Tá no 54%, 55% de ASP6 Tá variando Tá muito bom, pessoal, o sovo, hein? Tomar que seja um valor legal Até porque eu nem vi Vamos dar uma olhada? Mas até que como a gente tá com silo aí E olha, ele tá num valor interessante ainda, viu? Um valor legal Dá pra gente deixar bastante aqui Tipo, vamos valorizar bem, pessoal Aí sim a gente começa a vender as nossas culturas, beleza? Tá vendo aqui, hein? Vambora, pessoal Chama que chama, galerinha 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 Chama, galerinha Chama, galerinha Vamos lá. E aí galerinha, terminamos esse campo aqui já, agora já vamos ver o nosso outro campo aqui, hein? Galerinha, no próximo vídeo já tem prontido a canola, beleza? A gente vai plantar uma canola. A canola tá no valor legal, tá valendo mais que o soja, galera. Eu pensei que o soja aqui era realmente o mais caro que tinha, só que é a canola, viu? Falta a carinha de canola aí, beleza? Só dá pra gente jogar assim, tipo, se eu tiver a PSN. Pessoal, como não tem a PSN ainda, não tem como a gente jogar, beleza? Assim que eu colocar a PSN a instalar, a gente joga. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá. Chama que chama. Vamos lá. 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 Vamos lá.